Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Ok Toma o jeito Toma o jeito Não Enfim, acho que vou pular essa parte de treinamento Que é muito básica Capitão Price deseja me ver Uma coisa que eu acho muito legal nesse Call of Duty Sério Eu não sei se tem nos outros, eu não lembro de ter Mas olhem isso, olhem o detalhezinho Eu acho isso muito legal Furar os pneus Sério, muito massa Vamos ver aqui então Vamos fazer aqui, vamos ver quanto tempo eu consigo Para ver o nível que eles me recomendam É o FNG, senhor Vá rápido com ele, senhor É o primeiro lugar do regiamento Ok Qual o tipo de nome é Soap, hein? Como um Muppet como você passou a seleção Soap, é o seu turno para o teste de CQB Todos os outros vão para a observação Para esse teste Você vai ter que correr o navegador solo em menos de 60 segundos O GAS mantém o recorde do esquadrão atual em 19 segundos Boa sorte Clique a carreira lá Ah, então Então o esquadrão fez em 19 segundos Eu vou tentar fazer em menos Só para brincar Ah, MP5 Que saudades dessa arma, cara Vamos lá Eu não lembro como é que é treinamento Mas vamos ver o que vai dar Foi, 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 foi Já matei tudo Nossa, ainda lembro Ainda lembro, ainda lembro Ai, ai Corre, 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 corre Nossa, 18 segundos Muito bom, Soap Mas eu vejo melhor Ah, dificuldade de veterano, então Então tá Ó, dita a TV Ah Não sobreviverá Durão Então tá, né O jogo disse Então é bom Vamos ver a história Vamos ver a história Eu tô jogando com o Soap Agora Bravo, time A intel na esta opção Vem da nossa informação Na Rússia O package é o board Medium Freight Estonia Registração número 52775 Tem uma pequena crew E um detalhe de segurança Na board Rulas de engajamento, senhor Beleza, então A gente vai pegar aqui o pacote Eu destruí o pacote Vamos lá Nossa, esse jogo Por mais que é velho Tem os gráficos bons Eu não tenho como negar Vamos vir aqui no barco Pelo jeito A gente vai pousar aqui Pousar não A gente vai soltar 10 segundos Vamos lá Ai, ai Ai, ai Go, go, go Go, go, go Capitão Price foi Então, malditos Mas alguém viu isso? Não Todo mundo morto Todo mundo morto Abre a porta aí, cara Abre a porta aí, vamos segurar o deck Pronto Nossa Grosso A equipe, em mim A piscina, é claro A gente vai passar Como ele morreu? Nem entendi Matar os caras mortos Matar os caras mortos Matar os caras dormindo É sacanagem A piscina, é claro Vamos ver Vamos ver, vamos ver por aqui, então Nossas ondas Vamos descer, vamos descer Vamos ver Vem mais reforços Pronto, senhor Ai, ai, dá licença, dá licença Por aqui, por aqui Ó O dentinho aqui Eu vejo A porta não fecha Eu tô passando A arma é livre Roger Vai, vai, corre Vamos rápido Jango, abaixo Target neutralizado Ah, já mataram todo mundo, então Não deixaram nenhum pra mim Vamos lá, tem Ditter's Match E diminuindo Ai, ai Maldito Hammer 24 Nós temos tangos no segundo Pelo Ah, eu recordo MP5 é muito grande Na campanha Oh Tá bom, cara Eu não precisava disso, eu acho Muito grosso Copy, Hammer Warcraft, Griffin, cobre nosso 6 O resto de você, em mim Roger Abre Quem é? Capitão Price Capitão Price foi muito bom Muito foda Eu acho ele muito foda Sou fã dele Eu gostaria de manter isso Para os encontros próximos Nossa, de 12 Eu quero uma 12 Onde eu acho uma 12, GAS? Vamos ver, por aqui Isso não é por aqui Não, não tem nada Por aqui mesmo Vamos ver Vamos ver Meu Deus Mata, 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 mata Ai, ai Nossa, eu tomei um tiro Foi tudo isso de dano Peguei a granada Ah, me seguei Ah, eu vou morrer Não É muito difícil, veterano É muito difícil Toma dois tiros Olha ali Ah, legal Vai, pega a granada lá Morre Não morre Não morreu Jango abaixo Amor, clear Check your car Check your car Check your car Fur, ready sir Move over Seu skater Não deixe eu passar Estão preparadas Reduco Eu tenho o que Estou preparado Olhe Estou preparado O que? Está preparado Podem Ok, eu não sei o que foi isso, mas tudo bem. Ah, passe aí. Só passar, não tem nada de mais. Só tô jogando granada feito louco. Ah, o gás bugado aqui. Acho bom. Não deu, vou por cima, vou por cima. Sra. Ah, ok. Fora de frente, clara. Não, não, não. Não, 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 não. Ah, malditinho. Da aqui a tua desert eagle. Ha, ha, ha. Agora tem uma desert. Vamos lá, desert eagle desse code também eu acho a melhor. Não teve nenhum outro code que a desert eagle foi tão boa quanto nesse. Move! Eu que digo move, tu não anda. Subi aqui. Olha, eu, é... Esse tirinho mata. Ai, ai. Tomando um tiro. Ah, tem só mais um tiro. Toma. Ah, não. Ah, morreu. O recolhe da... Da cá é brutesco. Toma. Toma. Eu nem exerci a acertei ele. Recolhe, maldito. Vamos por aqui. Eu matei? Ah, minha use. Ai, 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 ai. Ai, ai. Tem um maldito de Scorpion, eu quero teu Scorpion. Cadê? Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Au. Au, au. Toma, 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 toma. Matando, tô mais matando saudade de... Das outras... Das armas dos códigos antigos do que... Olha lá, ó. Toma, 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 maldito. Aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? Opa. Nossa, que recolho. Morreu. Opa, opa. Ah, não, 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 não. Ah, era só matar, não sei correndo. Noob. Vamos ver em aqui. Toma essas malditas. Tem a use em qualquer coisa. Sai por aí cravando o dedo. Toma. Report. Tudo claro. Roger. Tudo limpo. Opa, opa, é aqui, aqui, aqui. Onde é? Aqui. Vamos, vamos, vamos. Hum, isso é um arco. Spaceplate, isso é o Bravo 6. Nós o encontramos. Pronto para segurar o paciente para transporte. Não há tempo, Bravo 6. Dois bogeys, indo para o caminho rápido. Pegue o canto e saiba do maldito. Ah, não, tá vindo dois aviões. Vai, 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 deixa eu partir. Vai, vamos correr, corre, corre, corre. Trocar aqui, vamos de a cá. Ou não. Ah, não tô achando um escopo no chão. Queria ela. Meu Deus, tá vindo. Meu Deus, tá vindo. Meu Deus, eles atiraram no barco. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Vai, 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 levanta. Vai, 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 levanta. Nossa. Tá bom, Capitão Price, eu não preciso me xingar. Não, 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 não. Vamos correr, vamos correr. Meu Deus. Ai, ai. Ai, minha cabeça buga. Eu me sinto todo torto. Ai. Ai, de perto, de perto. Ai, de perto, de perto. Ai, de perto, de perto. Meu Deus. Tô caindo. Não. Oh, 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 oh. Vira aqui. Drift. Apareceu Drift. Meu Deus. Meu Deus. Pra onde, pra onde, pra onde? Vai pra cá. Corre, corre, corre. Nossa. Vira pra não cair do navio. Meu Deus. Vamos, vai. Foi. Ali. Me ajuda aí. Acho bom. Nossa. Eu acho muito difícil a primeira missão. É muito difícil. Só de início já morri duas vezes. Isso é sacanagem. Basicamente o jogo começou agora. Isso só foi uma introdução do que tá por ver. Tô localizando quem agora. Ah, tá. Tô localizando quem agora. Continua traguindo. Então Eu vou ser esse cara que tá Filmando Não me leva, cara Meu nariz Nico Não me leva, cara Não me leva, cara Todos nós vamos ver com esse cara Vamos ver, cara Vamos ver, cara A CIDADE NO BRASIL Meu Deus, eles estão matando civis O que é isso? Uau! Nossa civis lutando Ou morrendo E bom! Não nos vencerá. Como um um homem que me diz que nós nos vencerá. Eu vou para a minha vida. Meu Deus, isso é óbvio. Ops! Não me tire daqui! Não me tire daqui! Não! 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 Esqueci minha carteira aí dentro! Não me tire! Não me tire! Cara, tu é feio, hein? Não me tire! Não me tire! Não me tire! Não me tire! Oh, f***! Olha quem mata ele! Algum sniper vai aparecer! Algum sniper vai aparecer! Não! E pum! Capitão Price, Al-Assad já executou Presidente Al-Falani na televisão nacional. Os americanos têm planos para o Al-Assad, e é muito tarde para fazer qualquer coisa para o Al-Falani. Mas em menos de três horas, o codename Nicolai será executado. Nicolai, senhor? Nicolai é nosso informante no Altra-Nationalista Camp. Ele enviou a intel na operação de cargos. A operação de cargos. Nicolai está na perda agora. Nós vamos ele sair. Nós cuidamos de nossos amigos. Vamos lá! Bom, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, aquele favorito, se possível. Se inscreva no canal se não é inscrito. E comentem aí se você quer que continue com o COD4 virando aqui. Eu vou tentar trazer o episódio dele três vezes por semana. E dois dias eu vou trazer de BO2 multiplayer, provavelmente. Espero que tenham gostado. E até mais!